Em meio à tragédia que deixou cinco crianças mortas em uma creche, a atitude da professora, que lutou para salvar a vida dos alunos, chamou a atenção de todo o país. Ela tinha três filhos e teve a morte confirmada durante a última noite. A professora ainda comemorava o nascimento do terceiro filho. Em meio à tragédia, a história de heroísmo da professora Ellen de Abreu Silva Batista. Ela tentou socorrer o máximo de crianças possível. A Ellen, a minha prima, ela foi uma heroína, né? Ela lutou contra o assassino, tirou várias crianças que estavam trancadas na sala, conseguiu até crianças, teve relatos, crianças que estavam com roupas, com fogo, né? Ela tipo abraçava e tirava as crianças, por isso que ela teve muitas queimaduras. Ela foi verdadeiramente uma heroína mesmo. O relato é do primo Diego para o apresentador Luiz Bat. Segundo o Corpo de Bombeiros, Ellen entrou e saiu várias vezes da sala para retirar os alunos. Ela também teria entrado em luta corporal com segurança, tentando impedir que ele colocasse fogo em outras pessoas. O homem, com mais força, atiou fogo e trancou Ellen em uma das salas. O que as pessoas aí que estavam no local contam sobre a atitude da sua prima no momento em que o segurança começou a colocar fogo em tudo? O que ela fez? Pelos relatos aqui de colegas dela lá da escola, dos pessoal, comentários vizinhos lá também que moram ao lado dessa creche, o relato foi que ela teve um senso de heroísmo mesmo. Ela nem pensou nela própria. Ela quis salvar muitas crianças, tanto que ela salvou muitos caras, conseguiu tirar muita gente ainda, muitas crianças que tem da creche. Só que no último momento ele trancou uma das portas com um cadeado, entendeu? Em uma das salas que ela estava. E por isso que ela teve essa tragédia de queimar quase 90% do corpo dela. Nossa! E um vizinho da creche, um vizinho da creche que foi até a escola e rebentou essa porta onde ela estava para ela ser salva com outras crianças que estavam dentro. Familiares disseram que ela sofreu pelo menos quatro paradas cardiorrespiratórias. Na noite desta quinta-feira, Ellen Abreu Batista, de 43 anos, morreu em Janaúba. A professora estava com 90% do corpo queimado após ter sido atingida pelo fogo. A informação da morte foi dada por Ricardo Tolentino, diretor da Fundação Hospitalar de Janaúba, onde ela estava internada. A Ellen era uma primona do peito. Vinha sempre aqui na cidade, como a cidade que é 130 quilômetros, não é muito longe. A gente sempre estava juntos. Era uma pessoa feliz, gostava de viver a vida. E mais, preocupava muito com a família, principalmente. Entendeu? E, assim, eu, quando eu fiquei sabendo, fiquei muito chocado também, porque a gente era muito próximo. Saía muito junto. Ellen era casada e ainda comemorava a chegada do terceiro filho. É um ano e pouco. Ela gostava muito de crianças, né? Tanto que era a profissão dela, né? Ela se formou nessa área. E tanto da família dela também. Ela gostava muito. Ela é muito apreciosa do si dela. O irmão da professora também falou com o apresentador Luiz Bat. Ela era uma ótima mãe. Uma pessoa super... Uma pessoa maravilhosa. Uma mulher... Ela é uma mulher de família. Casada. Mãe fez filhos. Agora é pouco recente. De um ano. Um ano e dois meses. A professora começou a trabalhar na creche neste ano, por meio de um concurso público. Fica difícil da gente entender, né? Que aqui, uma cidade tão tranquila, aqui no Norte de Lima, né? É muito difícil a gente ver esses barbários. É um caso que choca a sociedade todinha, né? Então... Então, eu fico muito impressionado também. Eu, como irmão... A coisa que pode acontecer com qualquer um... Entra... A coisa que existe mundo, né? É uma mulher. Uma mulher. O favorite?